Olá pessoal, mais um programa aqui da Rádio Mundial e hoje esse programa nós vamos, eu acho assim, vamos tentar em 30 dias ter a prosperidade real, ganhar dinheiro. Algumas dicas que em 30 dias pode fazer você fazer assim na sua vida pra ganhar dinheiro. 30 dias. Coisas que a gente não cuida, né? Por exemplo, essa planta que tá atrás de mim, eu cuido. Se eu não cuidar, ela vai morrer. E assim é tudo. Se você não cuidar do seu sentimento pro seu marido, ele vai morrer. Se você não cuidar das suas bijuterias e limpar, elas vão estragarem. Se você não cuidar do seu sentimento de amor, ele vai deixar de existir. Então, primeira coisa, primeira lição do dia. Primeira, cuidar do que temos. Regar tudo o que temos com amor e carinho. Você sabe que, por exemplo, estão vendo esses livros aqui? Tem dia que eu chego, cada buraquinho desse, eu leio todos os livros que eu tenho pra saber se eu tenho que reler, se eu tenho que doar ou se tem que ficar aí, ó. Porque eu sei que muitos de vocês, eu tenho certeza do que eu tô falando. Tem livros que vocês não abrem há 600 anos, já esqueceram até o que tava lá dentro e o que não estava. E conclusão, nem serve pra você, nem fica na prateleira, quer dizer, fica na prateleira pegando pó. Então, começa por aí, faxina nos livros. Ah, eu vou ler esse aqui de novo. Por isso que pega casulo por vez. Porque aqui tem livro na frente e atrás, então imagina. Então, assim, esse aqui eu quero isso, esse aqui eu quero aquilo. Eu sempre tenho uns sete livros lendo todos os dias no meu Criado Mundo. Eu leio um pouco de cada um, lixo, pau, pau. Sete nada, tem mais. É, deve ter uns oito. Então, assim, cuidar é, não é ter uma estante cheia de livros que você não usa. Vai morrer tudo isso aqui, sabedoria do livro e tudo. Então, cuidar da vida, cuidar daquilo que você quer que cresça na sua vida, inclusive seu dinheiro. Segunda técnica pra você ter dinheiro nesses 30 dias é se sentir capaz de ter dinheiro. Eu sou capaz porque eu tenho curso disso, curso daquilo, curso daquilo. Se não tiver, começo a fazer. Eu sou capaz porque eu não sou só engenheira. Eu sou engenheira, mas também sou cozinheira. Se faltar o emprego de engenharia, eu vou ser cozinheira. Simples assim. Então, começar a estudar dentro desses 30 dias. Depois, não adianta pela física quântica você pedir dinheiro, pedir dinheiro, eu quero carro, eu quero carro. Lembra que eu quero um carro? Eu penso num carro, eu quero um carro branco. Eu já sei que meu carro tá ali e eu já tenho condições de comprar o carro. E ele vai chegar. Meu carro é preto, tá? Eu quero o branco. Só que tem coisas mais importantes na frente, né? Meu carro já tá sendo fabricado pelo meu pensamento, porque, presta atenção, o meu pensamento, o seu pensamento, fabrica aquilo que você quer, com a sua intenção. De novo, os átomos e as moléculas fabricam aquilo que você põe força. Se você tá pondo força no medo, você só vai ter desgraça. Que, aliás, é uma palavra que não pode se falar. Se você põe força na sua saúde e fé, e não é só fé, né? Ciência e consciência das suas células, que elas estão perfeitas, oxigenadas, elas vão estar perfeitas, oxigenadas. Porém, pra você pedir seu carro, apartamento, papagaio e periquito, você não pode ter mágoa no coração. Outro dia, eu pensei, mágoa de quê? Tava conversando com o Marquinho. Falei, Marquinho, de quem que eu tenho mágoa? Por Nossa Senhora de Fátima, que eu não tenho mais mágoa. Tinha uma tia que, quando eu era pequena, me chamava... Eu tenho a boca assim, né? De bulldog. Aí, eu fiquei um tempão tendo mágoa. Eu já nem sei se eu tenho mágoa. Não tenho mais mágoa. Depois, tinha uma pessoa que me chamava de Flamingo, que a minha perna é fina. Também não tenho mágoa. Depois, tinha uma pessoa que me fez muito mal. Mas essa, assim, acabou comigo. Mas, graças a Deus, graças a Deus, ela se até converteu, né, evangélica. E eu sei que eu não tenho mais mágoa dessa pessoa. Pra eu ganhar meu dinheiro, papagaio, periquito e saúde, eu não posso ter mágoa. Tá, não consigo. Ah, eu fiz aborto. Tá. Trinta de... Ah, fez aborto? Você também não pode ter alguém que te odeie, porque essa pessoa que você abortou pode estar te odiando. Trinta dias de um jejum espiritual, que você vai ver no meu site. Sexo, álcool e carne vermelha. E trinta dias, a hora da misericórdia, às três da manhã. Eu não aguento olhar essa uva. A urina é assim, né? Se tiver uma comida por perto, parece que a gente vai morrer. Não parece? Não parece? Não parece? Não parece. Não parece. Desculpa, gente, mas eu sou isso. Desculpa. Não é falta de respeito. É vontade de um caroço de uva. Bom, então, se você tiver mágoa, você vai fazer trinta dias de hora da misericórdia. E como você deve ter um monte de gente que também tem mágoa tua, essa hora da misericórdia você vai pedir e dar perdão. Não deixar de regar as coisas para elas crescerem. Cuidar da estante, lembra? Como é que a sua riqueza vai destravar em trinta dias se você não tiver exercício? Não tem como. Tem que fazer. Ter em casa algumas plantas. Deixa eu até pegar a relação. Fundamentais. Por exemplo, para dinheiro. Eu vou mostrar. Eu já mostrei. Na minha cozinha, tem cominho. Cominho é para dinheiro, tá? Atrai dinheiro. Tem que ter cominho. Vocês têm que ter um... Eu tenho cominho. Eu tenho hortelã. Hortelã é bom para dinheiro também. Bambu da sorte é bom. Dinheiro em penca. Pelo amor de Deus, um dinheiro em penca. É maravilhoso para você ter na sala e colocar umas moedas douradas nele assim. Não enterrar, sabe? Suculenta. Além de purificar o ambiente da tua casa, a suculenta ainda vai trazer o quê? Ela purifica e traz energia de dinheiro. Cacto tem que ter fora de casa. Deus me livre você ter uma planta com espinho dentro de casa. Nem pensar. Meu pé de cacto é imenso, tá aqui, ó. Na minha direção, no jardim, tá? Porque, assim, tudo que tiver... E ele tá bem ali, como um guardião, que ele é um guardião. Tudo que tiver de ruim... Gente, eu moro num condomínio que não quero nem saber. Tem o cacto e a bananeira na porta da minha casa. Bananeira de Exu, que faz o quê? O mal não entra, mas nem a pala. O manjericão, ele traz riqueza para quem carrega no bolso. Eu tô sempre com uma folhinha de manjericão dentro do sutiã. Se você tem uma loja, coloca na soleira da porta um galinho de manjericão. Isso é bom, hein? Põe na cozinha. Eu põe na cozinha, em cima da geladeira. Outra coisa que eu queria falar, que eu ainda não fiz essa semana, mas eu quero fazer, tem que fazer, é o seguinte. Tem um negócio aqui, gente. Vocês sabem que eu moro no mato e o bicho me picou, caramba. Então, desculpa. Então, assim, eu não vou regravar por causa disso, né? Deixa eu falar para vocês. Existe nessas casas de Umbanda pó de cobre. Pó de cobre. Você pega um pouquinho, põe assim na porta da sua casa, que é isso, né? Segunda-feira. Eu já vou fazer diferente. Eu já encomendei fio de cobre. Aqui tá a porta, né? A porta. Eu vou passar em todo o batente da porta da entrada. Além de não entrar porcaria, aí vai entrar dinheiro, 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 dinheiro. É outra coisa que você vai fazer distinto aqui. Eu até tenho esse envelope vermelho que eu preciso até escrever. Pega um envelope vermelho. Eu tenho, tá? Vocês liguem lá na central. É envelope desse tamanho de feltro. Feito com as medidas certas. 3711-01-80. Falei com a Cintia, com a Michele. Ou no 96071-1834. Falei, eu quero envelope vermelho de feltro. Todas as suas contas a pagar vão ser colocadas nele. Dinheiro também. Põe dinheiro também. Você conta de luz, de água. Você põe e deixa perto do teu altar. Você vai ver se você paga tudo ou não paga. E tem também, eu fico com dois envelopes vermelhos, né? Coisa bem chinesa, né? Bem oriental. Num você põe as contas a pagar, no outro você põe as contas a receber e o seu dinheiro. Contas a pagar não vai dinheiro não. Contas a receber. Põe dinheiro. Ele vai lotar de dinheiro e você vai receber tudo que estiver atrasado, tá? É bárbaro envelope oriental vermelho. Tem, Lê. Liga lá que tem. Com um contas a pagar, outro contas a receber. Eu não tenho ainda, porque eu quero fazer uma grande, uma fonte em casa. Mas também não adianta você comprar uma fonte, porque aquele barulho da água traz fartura. Mas não adianta você comprar uma fonte se ela não funcionar. A água tem que girar. Água parada dá o quê? Lodo. Lodo dá o quê? Merda. Merda dá o quê? Sem dinheiro, tá? Vassoura. Ah, minha filha. Vassoura. Vassoura tem que ser lavada com água e anil e cânfora. Uma vez por semana. A vassoura varre tudo que estiver de ruim na sua casa. Obviamente, deve ter também pedaço de miasmas, formas, pensamentos erradas. Tem que lavar a vassoura, senão ela fica carregada de energia negativa. Ser caprichoso com as pessoas. Eu tô pedindo 30 dias, tá? Pra você modificar a tua vida. Você é que sabe, cara. Ser caprichoso com as pessoas. É assim, ó. Eu fiz uma torta de atum. A segunda que eu faço essa semana. A primeira eu mandei pro meu netinho, pro meu filho. E a outra eu sei que a minha nora adora atum. Mais da metade da torta eu caprichei pra ela. Eu mandei pra ela. Eu sei que essa mesma nora ama patê de atum que eu faço. Porque eu ponho... Depende da quantidade que você põe de maionese. E ele fica perfeito mesmo. Faço o patê de atum pra ela. Eu estou me caprichando pra ela. Deu pra entender? Servindo a minha nora. Na hora que você serve as pessoas, o universo vai te servir de muito dinheiro. Mas servir com carinho. Sabe? Servir com carinho. Chegar... Por exemplo, eu vou almoçar no meu filho. Eu sei que tem duas empregadas lá na segunda-feira. Uma que faxina. Mas eu lavo a louça. Primeiro... Pra ajudar. Segundo que louça na pia. Vocês não vão deixar nesses 30 dias de louça na pia. Tem gente que deixa até comida na pia. Os quiumbas vêm comer comida. Resto migalha de comida à noite na tua casa. Não me deixe mais panela de arroz no fogão. Os espíritos das trevas vêm comer. Eu estou avisando. Fazer uma lista de 10 nomes que você tem que agradecer. Por você estar viva. Agradecer mesmo. Eu tenho um cara que eu agradeço noite e dia. Que sempre me deu a mão. Pra mim, é o meu melhor amigo desse mundo. Quando eu acabei, quando tinha um centavo, ele me ajudou. Foi meu avalista. Seu Henrique. A minha irmã, que já foi, que sempre me deu uma força, uma mão. Meu cunhado, que sempre esteve perto de mim. Tem pessoas que fazem muito bem pra gente. Faz uma lista de 10 e agradece. Todo dia. E nós vamos virar a Seixão Noê. Você vai fazer uma lista de pessoas pra agradecer todos os dias, durante 30 dias. 10 pessoas. Ah, só tenho 3. Tá bom. Então vai, 3. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigado. Obrigada, Seixão Noê. Seixão Noê. Louvar. Louvo misericordioso Deus. Eu agradeço a Deus. Eu louvo e agradeço. Eu louvo e agradeço. Essa é uma... Essa é a grande destrava pra você ficar rico, velho. Louvar. Você não precisa ficar o dia inteiro. Você não precisa ficar o dia inteiro, mas louva. Louva a Deus, meu Pai. Eu sinto no meu coração. Eu sinto aqui quando eu falo que eu tô louvando. Louva esse Deus que é todo poderoso, que é meu Pai. E agradeço. Louvo e agradeço. Louvo e agradeço. Vou continuar falando já já das coisas que você tem que fazer pra que em 30 dias destrave o dinheiro da tua vida. 30 dias destrave sua riqueza. Pelo amor de Deus. Não tem como. O dinheiro tem que bater na tua vida. Mas não adianta, né? Você destravar a tua vida se você não destravar seus sentimentos. Ah, dinheiro é ruim. Dinheiro é ruim pra você. Dinheiro é ótimo pra mim. Eu ponho dente. Eu compro minha pulseirinha. Eu tenho meu anelzinho de bijuteria, mas tenho. Eu tenho minhas coisinhas. Né? Olha que anel. É o dinheiro que me traz. E o dinheiro é porque eu já trabalho. Porque a gente louva e agradece. Louva e agradece. Voltando a como você começar a ganhar muito dinheiro em 30 dias. Seixo não é ele. Obrigada, meu Deus. Procurar uma pessoa nesses 30 dias pra ser seu ídolo. Pode escolher alguém que tenha muita saúde pra você vir a ter saúde. Pode ser um Silvio Santos porque teve muito dinheiro e era pobre. Escolhe um ídolo pra você acompanhar e ver o que esse ídolo faz na vida pra você fazer. Não é se ele é cantor ou você cantar. Mas por que esse cantor tá ganhando dinheiro? Ah, porque ele sabe cantar. Então, eu preciso aprender a trabalhar. Depois. Ah, porque ele trabalha 24 horas por dia. Tá, então eu também vou trabalhar. Então, assim, siga um ídolo. Não falar a palavra desgraça nem desgraçado dentro de casa. Não julgar durante 30 dias. Não é o teste da riqueza em 30 dias? Não vai falar palavra desgraçado nem desgraça. Não vai julgar. Ih, aquela mulher é uma vadia. Ih, aquele homem é um vagabundo. Ah, e aquela menina? Ah, mas eu tenho mágoa. Então, vai ficar pobre. Eu garanto a você que a turma que ganha dinheiro do nada, não é do nada. Eles têm o coração lindo. É física, quântica. Você não vai ganhar nada se o coração estiver sujo. Não adianta. Hélio Couto fala isso. Deus é o todo. O todo jorra a mordi em noite. Ele não te julga. Ele jorra amor, 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 amor. E você, como que você vai pegar isso? Como? Não pega. Se você estiver julgando e se você tiver o coração cheio de ódio. A hora que você entender que você não pode julgar ninguém e não pode odiar ninguém, que isso é uma questão de inteligência cósmica, seu dinheiro vai jorrar. Pois é, minha filha, esse programa é pra quem quer mudar. Não é fácil. Eu tô tentando não julgar. Ainda julgo. Mas eu não odeio... Olha, se eu disser pra você que eu tenho coração de ódio por alguém nessa terra, mentira. Pura mentira. Não tem. Então, começa. É exercício, né? Viver é exercício. É inteligência, né? Começa a usar a sua inteligência cósmica. Não... Tô com ódio. Ai, não vou ter mais. Tô com ódio. Por que você tá com ódio? Tá? Por que você tem inveja? Você sabe o que é inveja? Inveja terrível. Inveja não é querer ter a tua roupa. É querer que você não tenha a roupa. E a gente tem, sim, momentos na vida que a gente não quer que a pessoa vá bem na vida. Ou é mentira? Elimina isso do seu ser. Tenha plantas maravilhosas dentro de casa que vão trazer dinheiro. Faça o envelope vermelho de pagar e de receber. Pagar e receber. É um fluxo. Pagar e receber. Pagar e receber. Nunca mais reclame pagar uma conta. Porra! Se você gastou a luz, você tem que pagar. Obrigada, meu Deus, que eu tenho condições de pagar a conta de luz. Você mora de aluguel, você tem que pagar. Vai reclamar o quê? Reclamou, perdeu. Até a casa com o aluguel. E aí você vai. Você vai tirando o medo. Você vai vindo. Na hora que você começa a flutuar na energia do todo, que é Deus, na energia do bem, na energia do bem, na energia do bem, a vida vai ser farta. Tua saúde melhora. O teu coração se abre. Você não tem mais aquele aperto maldito. E aí o dinheiro vem. Eu juro que vem. Milhões de possibilidades que você hoje não tem nenhuma. Vai e faz. Um mês. Vamos fazer? Bom. Ai, mas tem que fazer mesmo. Nossa Senhora. Banho de Alecrim de terça, tá? Pra alegria. Banho de Gidele quinta, pra firmeza. E banho de boldo na sexta, que é o banho de Jesus, tá? Lembra que eu falo do shampoo de boldo, né? A gente fabrica shampoo de boldo pra você tomar banho de Jesus, que é o banho da cabeça. Melhor banho que existe. Já deixa no banheiro, filha. Lava a cabeça com shampoo de boldo, que você já faz uma limpeza. E traz a energia de Jesus pra você. Bom, eu vou passar algumas frases e vou explicar. Aí nós vamos bater um papo sobre elas. Julgar e condenar moralmente. Julgar e condenar alguém moralmente. é a vingança preferida das almas limitadas. Quem fez isso foi Nietzsche, essa frase. Um dos filósofos que eu mais amo. Quer dizer que julgar e condenar alguém é a vingança preferida das almas limitadas. Como é que eu vou julgar você? Ai, casei com meu cunhado. Problema teu. Ah, porque eu me apaixonei pelo meu chefe. Problema teu. Como que eu vou julgar se eu não tô dentro de você? E por que que eu tenho que te julgar se eu não sou juiz? O juiz é Deus. Nós temos aí. Isso nós temos. A ação e a reação. Tudo aquilo que eu faço ou não faço vira karma. Ai, Márcia, mas por que eu não faço? Então, vamos lá. Você tá na fila de pão, sei lá, você tá na padaria e uma mulher na tua frente desmaia. Você tá de carro. Você discretamente se afasta, não ajuda. Aí vem sempre alguém que você tem um filho de Deus, mas você não fez. Você não ajudou a pessoa que você poderia ajudar naquele momento. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado não só com o que a gente faz, como com as coisas que a gente não faz. Aí a tua mãe tá com saudade de você tremenda e pede pra você ir lá domingo. Eu já entendi que domingo é um dia que tá todo mundo esgotado. Eu, por exemplo, trabalho sábado. Porque ele trabalha sábado, porque tá cansado, porque não dá. Glé, glé, glú, 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 glú. E aí você dá um grupo na tua mãe. E você vai pro parque de Bipoela deitar na grama. Um domingo, dois domingos, mas... Um domingo não dá, né? Tem que ver tua mãe. Então, as coisas que você não faz. Que é alegrar alguém. Tudo isso conta na nossa ficha de débito e crédito que levamos lá pro céu. Pro inferno, né? Ou para o inferno. A empatia encanta. Me inspira o amor. Eu achei bonito isso. A empatia negra é o seguinte. A empatia é você ser exatamente isso. Desmaiou alguém, você atender e levar pro hospital. Isso é empatia. Mais uma frase. Vamos nessa. Eu olho torto quando eu gravo, né? Esse que é o problema. Vamos lá. A primeira pessoa que se desculpa do mal é mais corajoso. A primeira pessoa que perdoa é o mais forte. E a primeira pessoa que esquece é mais feliz. Sempre alguém faz uma sacanagem pra alguém, porque você tá no planeta Terra, é um planeta de expiação e provas, porrada mesmo. Você é humano, você não é sobre-humano. Nós somos humanos. O humano erra caramba. Erra pra caramba. Muito. E aí alguém fez alguma sacanagem com você. O primeiro a se desculpar ou você pedir perdão é o mais corajoso, porque pedir perdão de um erro precisa ter peito. O primeiro a perdoar é o mais forte. Então, aquele que perdoa é forte, é corajoso, é sensacional. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Porra, porra, por que você vai ficar lembrando que a tua prima pegou seu sapato e não devolveu? Ah, que poupe. Então, o primeiro que esquece alguma coisa, se alguém te fez alguma coisa, o primeiro que esquece é o mais feliz. Adorei. Mais uma frase. O hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Cara, eu agradeço. Bom, comida, então, eu sento, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se eu for tomar um copo d'água, eu agradeço. Se eu for fazer a água do Dr. Bezerra de Menezes pra tomar, eu agradeço. Eu peguei esse hábito. É um hábito. E aí você ganha, ganha, recebe. E hoje, continuando nessa série de pensamentos que eu vou coletando durante a semana, olha esse. Antes de você perceber que o que aconteceu foi um livramento, vai doer. Ponto. Vai doer. Dói. Separação dói. Você mandar de bordo do emprego dói. Às vezes, é um livramento e você nem percebe. Mais um. Deus vai usar alguém pra te abençoar. Não é o máximo? Quando você fala, eu te abençoo, meu filho. Cai nele uma chuva. Uma chuva de raios dourados e azuis. Eu te abençoo. A bênção é o contrário da maldição, né? Então, abençoo teu filho todos os dias. Você que é mãe. Eu abençoo você, meu filho. Bença, mãe. Deus abençoe. Muitos vivem só porque estão vivos. Vivem sem objetivos, sem metas, sem sonhos. Não sabem lidar com as próprias fragilidades e lágrimas. Amam aplausos e se desesperam com vaias. Saia disso. Saia dessa vibe. Você não tá aqui só pra viver. É viver bem. Muita gente não sabe lidar com a fragilidade dele, com a sua fragilidade. Você tem um monte. Aceita? Ué? Você não gosta disso, não gosta daquilo, se te dá medo. Aceita e respeita as tuas fragilidades. Você não é superman. Lágrima. Tem que chorar. Aqui não é um Shangri-La. Aqui é um planeta de expiação e provas onde a gente chora, a gente ri. Você quer que todo mundo te aplauda o dia inteiro? Você não suporta uma vaia? O que as outras pessoas pensam de você não é problema teu. O problema é deles. O que a galera pensa de você não te compete. O problema é deles. Você vai ficar provando que você não é aquilo? Ah, vai perder seu tempo. Crescer. 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 É esse o negócio. Crescer. Espiritualmente, mentalmente. Se amar. Saber que você é fraco pra isso, isso e aquilo. E forte pra isso, isso e aquilo. Eu me aceito da forma que eu sou e estou tentando melhorar. Todos os dias. E vou melhorar. Olha isso. Caso perca o seu telhado, alegre-se com as estrelas. Perdeu o teto? Se alegra com as estrelas. A gente fala, perdi o chão. Tá bom. Perdeu o teto. Alegra com o que sobrou. Que é o sol entrando. Ou são as estrelas. Para. Você tá aqui na Rádio Mundial porque é uma rádio que ajuda você a sair. Ai, essas besteiras que a gente põe na cabeça. Para. Para. Agradece, velho. Você não pegou o vídeo e se pegou que tá livre. Que você não enterrou sua mãe, seu pai, seu irmão e se enterrou. Aqui o nosso abraço. Mais um. brincando, você pode dizer tudo até a verdade. Não é verdade? Brincando, você pode falar tudo. A pessoa não se ofende. Até a verdade. Legal, né? A mente é a causa de todas as doenças. O coração é a fonte de todas as curas. Inclusive, de novo, né? Aqui, ó, no meio dos seios é o chakra é o chakra do coração. Quando você tá brava, quando você xinga, quando você tá... Sabe? Esse chakra faz assim, ó. Ele fecha. Esse chakra aqui no meio. Fecha. Acontece que embaixo dele nós temos o sistema imunológico e fecha. Se o sistema imunológico fecha, você pega coronavírus. Basta dizer que uma mulher, quando ela é abandonada, e muitas vezes, ela fecha tanto aqui, ou viúva, que ela tem câncer nos seios. Basta dizer que a mágoa fecha aqui, e a gente sabe que muita mágoa dá câncer nos seios. Então, o coração é a fonte. A mente é a causa de todas as doenças. E o coração é a causa da... a fonte de todas as curas. Amorece o teu coração. É um exercício. Juro pra você que eu amoreci bastante. Eu era muito brava. Nossa, assim, parecia uma louca. E hoje, quando eu fico brava com alguém que eu fico irrada, eu passo mal. Meu corpo já não aceita. A minha... a minha energia, graças a Deus, não aceita mais energia densa. Aí eu fico triste comigo, porque eu não soube perdoar aquela pessoa. Sistema de pandemia, então vamos lá. Tá tudo fechado, não tá? Não é? O que acontece? Fecha e abre. O céu não. Portanto, ore. Não é lindo isso? Ah, mas meus caminhos estão todos fechados. Tá bom, mas o céu tá aberto. O céu não tá fechado. Ore. Coisa boa, a gente tem que falar. Como isso aqui. Pra mim, isso aqui é um negócio que eu tenho que falar. Tudo bem que eu sou garota propaganda, que a casa é cuidada. Sim. Porque a casa é cuidada, não é isso, desinfetante, nesse caso, e tem a desinfetante também, que eu passo na roupa, eu ponho na roupa pra enxaguar, eu passo no chão, nas privadas, eu lavo tudo com isso aqui. Ele, casa é cuidada, fez tudo isso, porque ficasse contra o coronavírus, 99,9%, foi o primeiro que saiu. Pra mim, isso aqui é o máximo. Lencinho, eu levo. Tenho que subir um corrimão, pego o lencinho e me limpo. Tenho que abrir uma porta, ponho o lencinho na mão e abro. Ou então, primeiro abro, depois limpo. Casa e cuidado. Então, são coisas que eu creio. Eu acho que eu sou seríssima, e pra eu fazer a propaganda de alguma coisa, eu preciso gostar. pra ter uma vida próspera, eu falei que hoje é o seu dia doce, das frases. Pra ter uma vida próspera, seus passos tem que ser em silêncio, seu dinheiro tem que ser investido, a vida pessoal em sigilo, e orações tem que estar em dia. De novo, seus passos em silêncio. Cala a boca. Seu dinheiro investido, né? que você tenha cem reais, põe na poupança. Vida pessoal em sigilo. Você não vai contar da sua vida, porque o meu marido é bom de cama, eu já cansei de ver isso. A mulherada fazendo propaganda do marido. Minha filha, você perde ele? Orações em dia. Orar. Louvar e orar. Louvar, louvar e agradecer. Louvar e agradecer. Isto é a chave do sucesso. Olha essa. Amor de mãe não vem da barriga, vem da alma. Amor de mãe não vem da barriga, vem da alma. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Né? Pelo amor de Deus, gente. Pensa. Pensa. Olha isso também. Perdoar não é concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso de você. Um peso que você não fez nada por merecer. porque aquela mulher é babaca, trouxa, sei lá. Aí fica esse peso na tua cabeça. Você não fez nada pra merecer esse peso. Perdoar é ficar livre disso. Ai, que coisa boa pra se acordar sem ter raiva no coração. Ai, a melhor coisa que existe. Sim ou não? Sim. Muito sim. presta atenção nesses momentos de pandêmicos no mundo. Eu achei interessante. Dizem que pra não dar peixe, dizem pra não dar o peixe e sim pra ensinar a pescar. Mas quando destroçamos o barco do povo, o anzol do povo, é preciso iniciar de novo dando peixe. chega uma hora que o barco vai embora, vai tudo. Então, tem que dar o peixe. Se for dar o peixe, é dar a cesta básica. Graças a Deus, eu, Homero, de São Paulo Futebol Clube, que é o diretor de lá, eu consegui dar 100 quentinhas num domingo pra uma ONG, consegui dar cadeira de roda, duas, e consegui conseguimos, né? A Vanessa, que é a esposa da Homero, agora vai chegar um monte de cesta básica que eu vou dar pra uma igreja evangélica que eu adoro pastor. Eu não, né? Nossa! Portanto, nesses momentos de crise, dê, você tem dois quilos de arroz, dê meio quilo pelo menos. Olha isso. Permita-se ser mal vista, permita que se enganem ao teu respeito, permita que cochiche, que acredite em saber que você não é legal, permita que te olhe com o olho torto, permita que se afastem e veja que assim você se livra da escravidão dos outros. se você não tá nem aí, falam mal, cochicha, te olhe com o olho torto, você começa a falar porra, pera um pouco. Eu não sou nada disso e eu não tenho que provar pra ninguém porque eu me mereço e eu sou maravilhosa. Aí, você morre a tua escravidão, não é? Você não é mais escrava de mostrar pros outros que você é bozinha, você é bozinha, você tá fazendo o seu melhor, você tá fazendo exatamente o seu melhor. Bom, você quer marcar consulta comigo, você quer fazer, ah, tem aquela pergunta que é 150 reais, uma, duas por 199, duas, aí 199, chama-se pergunta por e-mail, você faz a pergunta pra mim e eu respondo falando, é gravada a história, é gravado, tá? então chama-se pergunta por e-mail, eu vou gravar a resposta pra você, explode isso, porque às vezes a gente precisa de um oráculo, sabe, Márcia, eu vou conseguir o emprego que eu fui hoje, Márcia, meu marido tá desempregado, quando que volta? Márcia, me ajuda a vender a casa, quanto tempo demora? tudo isso eu faço pra você, tá? Eu respondo bonitinho, então use o meu oráculo nas perguntas por e-mail, pagar em 12 vezes, uma, 150, duas, 199, é o que eu mais tenho vendido pras pessoas que estão desesperadas, você pode também marcar consulta, tem consulta de 15 minutos, de 20, 30, pra gente fazer por Skype ou por WhatsApp, telefone 011 96071 1834, espero vocês sempre aqui nessa rádio que me deixa com muito prazer de fazer parte dela, beijo!